Estética ou no deira? Como é que a gente não vai cuidar, né? Da pele, do corpo, a gente não pode fazer isso. Já pensou que feio? Aí seu namorado chega pertinho de você e fala assim Que pele feia, nossa, desidratada. Ah não, sem chance, né? Não seja o namorado, você mesmo se olhar, não dá. Estética ou no deira, você sabe, né? Cuida de tudo isso pra gente. A limpeza de pele a gente sempre grava aqui porque é um dos lugares mais gostosos que tem, né? Onde as meninas cuidam da gente com muito carinho. E a limpeza de pele sai R$29,90 só, você fica uma hora, uma hora e meia aí e ganha duas sessões de bronze. Depilação completa também, lembra aquela história? Que, né? Mulher peluda é só pro circo, né? Não dá, né gente? Coisa feia. Olha, depilação completa, R$25,00 e ainda você ganha duas sessões de bronze. Sai linda, lisinha e bronzeada. E a promoção lá da climação, que tem ginástica e hidroxodinástica, é assim. Ginástica mais musculação ou hidroxodinástica, sai R$39,00 por mês, se você escolher entre o horário das 10h15, no mínimo de quatro meses. E você também ganha duas sessões de bronze. E a promoção, que tanto vale aqui em Moema como na climação, que é o tratamento completo, pra combater flacidez, gordura, localidade, celulite, aquelas coisas horrorosas todas. 40 sessões por quatro parcelas de R$99,00. Gente, é barato demais. Se você trouxer mais uma pessoa, você ganha mais 10 sessões de tratamento, passando a ser 50. Ô, mulherada, vamos se cuidar, né? Vamos ficar bonita, gostosa, se olhar no espelho e dizer, puxa vida, eu tô bem, valeu a pena esse tratamento. Vamos? Dinheiro você tem, hein? Arruma tempo. Eles atendem de segunda a sexta, das 7h às 21h30, sábado das 8h às 17h, aqui em Moema, Avenida Cotovia 350, e lá na climação, Comunic de Souza, 1264, 277-8933 e aqui, 542-5988, Estética Nodeira. Tem um cantinho pra mim aí? Tem? Eu já aproveito, né? Já tô aqui mesmo. Ah, vou eu.